Hoje eu vim visitar a casa do videogame, a maior loja de consoles antigos de São Paulo e é o ponto perfeito pra quem é fã de retro games, porque aqui é uma viagem direta pra sua infância onde você vai encontrar jogos antigos de todos aqueles consoles clássicos como Super Nintendo, Mega Drive, Playstation 1, PS2 e muito mais E meu objetivo é mostrar a loja com detalhes pra vocês Depois de 3 anos, tô retornando aqui, olha só quem tá comigo aqui, o tiozão E ó, 3 anos, tem um negócio diferente aqui agora, olha só que legal Tem aqui um monte de bolachinha, de várias pessoas aqui, né, vários personagens da loja E o mais bonito, isso aqui é ruim, que pode ver o tiozão Focar bicho aqui no negócio aqui, rato Ah, ele pagou, né, então beleza então E olha só, olha o mais bonito de todos, aí olha só que legal Mas e aí, como é que tá a loja agora, tá um pouquinho diferente de como você vê, né Pode ver que já não é igual aqui É verdade, antes o balcão era ali, ó, tem uma galera aqui Tem simplesmente, como é que você arranjou isso aqui tiozão, me explica isso aqui, velho Cara, esse daí, através do Gui Sarda, lá da Ubi Ele, eu falei, cara, veio uma foto de lembrança no meu Facebook Falei, pô, essa estátua aí, não tá com vocês? Ele falou, essa aí não, mas tem uma outra que tá E aí ele me mandou o contato do cara que tinha a estátua E eu fiz uma proposta de compra Cara, foi um namoro aí de alguns meses, mas o cara me vendeu E aí a gente mandou ela pra restaurar, ficou quase um ano em restauração Mas ela virou aí agora, o enfeite de luxo da loja, né, Ligas de Passagem É, agora você vem cá e tira uma selfie, tá ligado? Não é, negócio oficial bonitão, detalhe insano aqui pra loja E aquela coisa, você vem cá pra matar a saudade, não tem jeito Não tem jeito, é a mesma coisa de sempre Super Nintendo que vai ter aos montes aqui, né Donkey Kong, o que que sai muito aí tiozão? De super que o pessoal procura? Super Mario World, agora tem, você fala que não vende Super Mario World, ó Tem essa reprodução original Pois é, essa aqui é, é verdade Mas ó, tá na caixinha, é uma reprodução, né Mas tá bem bonitinha aqui, tem outras caixinhas também, jogo do Yu Yu Hakusho Aqui é pra você vir e faltar de emoção, cara, não tem jeito Toda vez que eu venho aqui é gratificante, tá ligado? Porque todo mundo tem uma memória Será que acha alguma coisa que você gosta hoje aí? Ah, mas se eu for no Play 2 ali, eu vou achar O Play 2 tá bom E toda hora vai chegando coisa e vai saindo coisa Porque o pessoal vem, pega, leva E aí cada vez mais difícil de arranjar mais ou não? É porque a quantidade de colecionador de 3 anos pra cá Quando você veio, aumentou muito Então assim, se você considerar que na pandemia Uma grande galera passou a comprar pra ter em casa Então a quantidade aumentou Consequentemente o produto começou a diminuir na platineira Porque você já não tem mais a disponibilidade que você tinha 3 anos atrás Pois é, galerinha, tá vendo como é que tá a situação, né? Mas olha só, já tem a ladinha aqui de Mega Drive E aí, Mega Drive ou Super Nintendo, tiozão? Qual que é a melhor desse jogo aqui, hein? Eu vou ser tendencioso, Super Nintendo foi minha infância Eu vim de Nintendinho e Super Nintendo Não tem jeito O pessoal vai te hatear porque o pessoal fala muito bem nesse jogo aqui no Mega Drive, viu? Eu não ligo pra isso não, eu jogo os dois Na minha época eu só queria jogar Não importa se era cega, se era Nintendo Eu só queria jogar Não tá certo, fez a escolha certa E aqui também, uma coisa que não tinha quando a gente veio aqui a primeira vez Era a série da casa Era a série da casa, né? Que são alguns cartuchos, que são repros também, né? Reprodução, é pirata, não é original Pirata não, pô, repro, de qualidade Mas na caixa, a qualidade dele Não, é como se fosse um cartucho novo, sabe? É um cartucho novo, que vai ter uma durabilidade gigantesca E aí tem um manualzinho, um negocinho mó legal na caixa Depois a gente mostra um aberto ali Tem vários de Mega Drive aqui também Então assim, na falta de você achar o original, que é difícil Você tem essa opção aqui, que é muito legal E esse jogo aqui é sensacional, viu? Gunstar Hero é muito louco E aí tem o símbolo aqui de raridade da casa, né? Na verdade, o símbolo só define A cor só define pra mim ter mais títulos, né? Ah, entendi, entendi O diferente é o rack, que é o azulzinho Que esse jogo não saiu oficialmente Ou a versão que eu coloquei aqui é uma versão alterada Entendi, ah tá, beleza Mas tem mais jogos aqui, não é só isso, não tem Mega Man Tem o Restars aqui também Que é aquele jogo do pessoal que fez Sonic, né? Tem muita coisa aqui ainda Esses ainda tem de Super Nintendo? Tinha umas repros, né? Tem, é que a reposição tá menor, na verdade Tá lá no fundo, lá eu sei que vocês vão querer ver Tá bem no fundo ali, a gente vai mostrar tudo ali Porque assim, a reposição tá num ritmo menor E aí, quando chega a reposição, acaba saindo rápido Pois é, tem que correr pra loja aqui e pegar Ó, tem algumas coisas de PSP aqui também PS Vita, eu sou bum pra caramba Desculpa, viu? PSP tá do outro lado PSP, é não, eu queria falar PS Vita, eu falei PSP Tem aqui também de Master System Olha só que doideira do Tasmania aqui, ó E esses aqui são originais? Originais Ó, Nintendo 3DS também tem algumas coisinhas aqui Super Mario Maker Mario Kart 7 Pô, eu sei que vocês gostam de ficar vendo aí Porque, né, às vezes tem um jogo que vocês querem Mas no momento que você vier na loja, pode ter vendido Aí a culpa não é minha não É bem provável que quando o vídeo sai, o estoque já tenha tido mudanças, né Então o estoque você vai filmar aqui É, já não é o mesmo Já não é o mesmo Pode ser que até eu mesmo levei embora É fato E ó, uma coisa que o tiozão tava comentando Que a primeira vez que eu vim aqui, tava lotado de console Mas não é que não tá vendendo É pelo contrário, o pessoal vem e leva tudo, né Não tem reposição que tinha antes Que é o que eu falei pra você Três anos atrás, eu tinha a parede inteira de retrô E hoje eu quase não tenho Não, você tinha várias caixas de Super Nintendo, assim Mega Vision, Tio Monk Tinha muita coisa Tinha até o Zeevo É A parede hoje tá cheia de buraco Sim, sim, não Mas ainda tem jogo, ainda tem muito Ó, agora chegou na minha hora, tiozão Aqui você sabe que a mãe chora e o filho não Na verdade é o contrário, né O filho chora e a mãe não vê Mas na verdade é a mãe que chora mesmo Que vai ter que levar os jogos pra mim Tem muita coisa aqui Ó, eu vou falar pra você Eu escondi os que me interessavam Já fez uma coisa Ah, mais ou menos Aqui A galera vai pirar nisso aqui, ó Esse jogo não saiu no ocidente Que a gente conhece como Doom, né Que é Dragon Ball, One Piece e Naruto Joguinho de luta Sensacional A galera vai pirar isso aqui na hora de ver Roubarei pra mim Quer dizer, então você já fala que você vai levar É verdade Porque senão o cara já vai ligar aqui e falar Você tem aí? É verdade Não vai levar, não tem mais Só tinha isso Aí galera, ó Desculpa, perdão Esse jogo aqui também é da hora Essa que é a versão japonesa dela, né O Ultimate Spider-Man Tem aqui também o Final Fantasy Esse aqui é o 12 Deixa eu ver o que mais que tem aqui Tem muita coisa Aqui, ó Need for Speed Undercover O que é isso aqui? É jogo de One Piece Isso aqui eu não vou saber em japonês Eu não vou manjar Eu tinha visto um Dragon Ball aqui também Que eu sei que a galera Aqui, ó Esse eu não identifiquei qual que é Eu acho que é o Não sei se eu É não Aí você tá me tirando, né Tiozão O negócio tá escrito 2 ali Eu sei, né Pô, mas aí deve ser o Budokai 2 Eu não sei se eu tenho Começa a pôr nome, hein Não que você me ferra Porque daí os caras vêm Esse aqui é o Dragon Ball Do Tenkaichi Do Dragon Ball Pois é, tinha um do Nintendo Wii, né O Budokai Denkaichi 3 Que eu surrupiei também E eu respondo até hoje por ele O pessoal até hoje Vim cobrar, né Desse Dragon Ball Pô, tinha um outro aqui Que eu acho que ia de Tomb Raider aqui Aqui tá mais os japoneses, né Tá separadinho aqui, galera É, o pessoal vem e tira Vai botar na mão Mas tem muito jogo de... Ah, aqui, ó Esse Liga da Justiça Todo mundo odeia Mas eu zerei isso aqui, viu É gostoso Ele tem pro PSP também É igualzinho A versão é a mesma Esse aqui é da hora, viu É a capa também E esse aqui também Você prefere descer do que Marvel? Tem muito disso, não Mas eu acho o jogo bacana Ele é muito injustiçado A galera não bate o pau Mas o jogo é bacana Esse aqui é bacana mesmo, velho Roubarei também É igual o... Aquela versão do Super Nintendo Do Mega Drive Todo mundo desce o pau No Justice League Mas olha o jogo Gostoso de jogar Ó, tem o Super... Esse aqui já não é muito bom, não Esse aqui é tenebroso Aí, ó Vocês que também gostam pra caramba De Homem-Aranha Tá, tem os dois É, tem os dois aqui, ó Eu vi hoje alguém levando de Gamecube Esse daqui é um dos melhores jogos do Homem-Aranha Tirando do Play 4 Que do Play 4 é muito bom Mas, ó Pode correr aqui e levar Não que vai ter no dia que você vier Mas... Esse aparece bastante, tiozão? Não Aí, ó E o Homem-Aranha vende muito fácil Pois é Esse aqui é... O 2 é melhor do que o 1, hein Na minha opinião Deixa eu ver o que mais que tem aqui Dark Alliance Que é tipo um RPG É o Baldur's Gate, né Tinha o Dark Alliance 2 também Foi o 2 que eu joguei, hein Vamos ver se tem alguma coisa conhecida aqui Que vocês vão pirar o cabeção Porque é assim, né, galera O pessoal chega Olha o que quer e leva E aí vai chegando alguma coisa Eles botam de volta, né Isso aqui... A nossa reposição depende do cliente trazer e vender pra gente Porque como é usado É, não Isso é... Eu só tenho disponível aquilo que eu compro Isso é uma coisa boa da gente falar Que eu acho que eu não comentei no outro vídeo Se você tem alguma coleção Ou quer revender algum jogo seu Você pode vincar que a loja compra também pra revender, né Então se você tiver alguma coisa parada aí e quer vender E esse aqui é um jogo que vem umas demos Tem demo do Sly Cooper e do Shadow of the Colossus aqui Então tem uma coisa na versão do Shadow aqui que é diferente E se você tiver a oportunidade de pegar É legal que tem umas curiosidades interessantes aqui Tipo assim, a versão final do jogo não é igual a demo que tá aqui Então é... De curiosidade isso aqui é bacana, viu E a galera leva justamente por... Pelas diferenças, né E esse aqui é baratinho Esse aqui é tranquilaço pra você pegar E é um item legal de ter na coleção, viu Não é o preço da capa aqui, tá, gente Pelo amor de Deus, ó Aí não, né Oito reais não dá, né Ó, tem Final Fantasy aqui 10-2 também Ah, tem grandes clássicos aqui de Play 2, pô Iron Man Tá fazendo falta um jogo novo do Iron Man, viu Porque os caras não faz Esse aqui a gente tinha visto Eu lembro que tinha... Ah, esse aqui era da hora pra caramba também Esse aqui é difícil de achar o original, viu Comandos 2 Esse eu não conheço Estou por fora Comandos eu joguei muito em PC A galera que conhece joga muito em PC É, esse aqui eu não manjo nada Não sei de tu também não, viu, gente Os Incríveis nem sabia que tinha dois jogos Que eu sei que tem um outro aqui Esse aqui eu jogava, ó Esse aqui eu gostava, viu Era legal também E é diferente, né, esses dois aqui, então São games diferentes, né Aí, tiozão, vamos fazer um bem bolado com esse aqui também Esse aqui eu não joguei Esse aqui eu deixo aqui que não tenho nem memória com ele Agora esse aqui, esse aqui me pega Como é que é? Dá pra encaixar aí Pior que sim, velho Eu tenho uma memória... Memória não, carinho com Os Incríveis Por causa do meu avô Ele tinha uma barraquinha que vendia filmes E aí ele me... Quando saiu o filme ele me deu... É, exato E aí tem PSP também Que eu fui burro e falei que era PSV daquela hora PSP tem bastante jogo aqui também Com uma capinha pequena Então cabe muita coisa aqui Tem coisa pra caramba Ah, Iron Man aqui de novo Essa que eu comprei... GTA... Uma coleção de 180 jogos de PSP Aí agora só tem isso aí Só tem isso aqui, então Mas na época eu comprei uma coleção... Na época, o que eu tô dizendo é... Três meses atrás Ah... Uma coleção de 180 jogos Aí por isso que tem... Entrou... Mas a galera vem na febre e leva PSP a galera gosta demais também, né Ó, o Dexter aqui... Tron... O que mais que a gente tem aqui, ó... Cypher Filter... Esse aqui eu não mancho, o que que é? Tiger Woods... Esse aqui deve ser RPG, alguma coisinha assim, né Tá aí, ó... The Sims... Esse aqui tinha no Play 2 também Tá com bastante coisa aqui de PSP... Socon... Os joguinhos do Bob Esponja, ó... Need for Speed Carbon Versão japonesa, ó... Lego Batman... GTA a gente viu ali o Liberty City Que é esse aqui E tem o Liberty City Stories, né É, os dois na verdade é o Stories Não é só jogo antigo que a casa do videogame vive não, tá Tem coisa aqui de Play 4 Tem Play 5 também Tem Xbox... Pois é... Tem 360 também Que eu sei que tem uma galera que gosta É, o clássico... Verdade, ó... Acho que o clássico naquela vez Eu não mostrei muitos jogos e a galera me xingou um pouquinho Mas tem Xbox clássico também, ó... Olha que bacana... Mas vou te falar, conheço muito pouco de Xbox clássico Tiozão que é... Que é fã, né Tiozão? Ah, Panzer Dragon eu conheço Esse aqui eu conheço Que eu conheço que eu tinha um... Um amigo que jogava e sempre falava desse jogo aqui pra mim Ó, o Max Payne também Eu acho que a versão de console não é dublado, né Eu acho que é só a versão de PC que é dublado o Max Payne A do Play 2 eu lembro que não era dublada É só de PC Ó, o Chicken Little E aí tem o D1 que a gente tava comentando Tem mais de 360 aqui de Kinect Os 300... Aqui ó, o Lego também do Batman Pô, 360 tem bastante jogo Minecraft que não pode faltar, né Skylanders Skylanders eu tava vendo aqui Tem aqui também, ó Bonecão Esse é do Play 3, né Tem Skylanders aqui também Ó, o GTA V aí Tem muito jogo aqui de 360 Ó, Assassin's Creed Pra quem curte colecionar Gosta de pegar aqueles jogos originais Que marcaram de alguma forma a sua jogatina Na época que você comprava o piratão Aqui é o lugar perfeito pra você conhecer, tá ligado? Red Dead Redemption aqui Esse jogo é sensacional, ó Azura Rough Esse jogo é massa demais Ó, o Halo aqui E aqui entra agora Jogos de Nintendinho Esse aqui é aquele Aquelas fitinhas de Nintendinho De 151 Mas esse aqui realmente tem 150 jogas É, não tem repetido, né E esse aqui vai... Se eu pegar os amarelinhos Como eu li dinheiro no fundo aí Aqueles que é 100 jogos Que tem dois É, exatamente E esse daqui Funciona no Polystation também, tá? Né, só no Nintendinho japonês não E tem algumas coisas aqui do Do Nintendo americano, ó Kung Fu Pô, eu acho essas fitas do Nintendinho Um charme, viu? Bem bonitinho Tem algumas fitas aqui que era da Gradiente Que era o... O que é que é a Gradiente? Que era o Phantom Sister, né? Phantom System Peraí, isso aqui é Zelda? Essa fita dourada aqui? Ah, não é Ó Deve ser Tartarugas Ninja, né? Tá escrito Turtles Trocaram o Chico Ah, mas é a fita dourada, hein? Até algumas coisas na caixinha aqui também, ó Pô, olha só que doideira, cara Head Racer Pra quem curte DS também Tem algumas coisas aqui, ó Wolverine Que é que saiu pra Play 2 também Play 3 Algumas coisas que eu conheço aqui Que são legais Deixa eu ver Crash Isso aqui é o Crash Mind Over Mutants Aragon Esse aqui eu peguei a versão de Play 2 Na última vez que eu tive aqui Pokémon Pô, esse Pokémon eu não conheço, velho Pokémon Ranger Shadows of... Como é que é? Almia Não manja esse aqui Oh Isso aqui deve ser Naruto Consul 4, ó Ah, esse aí mesmo, ó Naruto Ninja Destiny 2 Olha só que doideira Pô, tem um jogo do Naruto interessante aqui Ah, o Liga da Justiça também, ó Tá a versão de DS A de DS eu já não sei se é igual Mais alguma coisa de Naruto aqui Que eu sei que vocês curtem pra caramba Esse aqui eu acho que é o Consul 3, hein? É esse mesmo, ó Esse aqui eu joguei no Nintendo DS Esse aqui era da hora, viu? É esse aqui mesmo Eu fico mostrando só a Play 2 e tal Mas tem jogo aqui de GameCube também Tem GameCube É 64 também, pois é Ó, Zat Bell aqui, ó Vai sair o mangá no Brasil pela primeira vez Depois de 200 anos que já acabou o anime Ó, tem algumas relíquias aqui Death Jam, que de GameCube, ó Se isso aqui aparecer de PS2, acaba em 2 segundos O engraçado do GameCube, assim A gente pegou uma coleção São 540 jogos, o full set E eu peguei uma coleção com 510 Nossa, quase tudo completo então Quase tudo completo Ó, Tetris aí é o melhor jogo do GameCube Galera vai bater depois Mario Party 4, ó Esse aqui é de bicicleta, né? Esse aqui é o... Ah, é o King Kong Tem no Play 2 também esse daqui Ó, o Rayman Mario Kart Double Dash Então olha só Quem curte GameCube aí, enfim Faz a festa Tem mais, ó O Spider-Man aqui também Resident Evil Esse aqui é o remaster, não é? É, é É o remaster do... É Power Rangers Ó o Crash aí, ó Tem bastante coisa aqui também de... É, esse aqui é o Resident Evil 0 Tem algumas coisas de PC Que eu tinha visto aqui também Um pouco na verdade Que é difícil de arranjar, né? Porque eu... Você considera que o cara baixa, né? É Galera prefere o Steam Verde Mas é aquela coisa O cara que gosta mesmo Ele acaba comprando É, acaba comprando Às vezes ele nem vai jogar Ele só pra deixar... São aquelas caixas de papelão Aquelas caixas grandes Que são as Big Box Pode ver que quase não sobra Porque a parte colecionada é muito grande É, é como se fosse isso aqui É, só que era maior do que isso aqui Que é como se fosse isso aqui Isso aqui é de... Que videogame que é isso? 3DO, né? 3DO Pois é, tem algumas coisas aqui Bem, bem diferentes assim Ah, Aero Fighters aqui Que é o Sonic Wings, né? Do Neo Geo CD Neo Geo aqui então, ó Isso aqui tem pouca coisa Que eu conheço, viu? Mas ó, Metal Slug aqui, ó Isso aqui são reprosos? Esse aí acho que é o original Caraca, véi Tá lindão É o original Nossa Ó, vou mostrar o preço Pra vocês assustarem um pouco então Porque jogo antigo, rapaziada Cada jogo tem um preço diferente Pela raridade Se é difícil Se é fácil de achar, né? Então vamos se assustar um pouquinho aqui A Milão se leva Tem discurso? Tiozão Fala que veio no Fiasco Ah, se veio do Fiasco aí Fala que veio no Fiasco Aí é 10 reais Tem desconto Não, 10 reais de desconto, pô Pô, bonito é isso aqui Isso aqui é respeito total, mano Tem um negócio desse na coleção Claro que tem ele, Fiasco Fica tranquilo Esse aqui é um cartucho do Neo Geo IS Então o cartucho do Neo Geo IS Eu vou até atrapalhar seu vídeo pra te mostrar a diferença Não, beleza Esse aqui é o cartucho do Arcade Esse é o do Fliperama que o Fiasco vai mostrar lá depois Esse é o do console Neo Geo IS Eles tinham console pra você jogar em casa Então você pode ver que basicamente é a mesma coisa Eles são duas placas O cartucho do Metal Slug pro Arcade Ele é barato, é coisa aí de 200, 300 conto Você consegue comprar O cartucho pro Neo Geo IS do Metal Slug Se tiver com caixinha manual É mais de 40 mil reais Aí ó, quem tiver aí Quiser vender pro tiozão O tiozão compra, hein? A gente tá com o carro Você tá maluco? Eu acho que eu não cheguei a mostrar também Foi os de... É, Mega Drive Tinha algumas Mega Drive Eu mostrei os de cima, né? Tinha umas caixinhas aqui Essas aqui de baixo eu não mostrei Então assim... É, 64 também tem, tá vendo? O Wii U tem muita coisa O tiozão aqui fez um mau negócio Porque o Wii U... O pessoal compra o Wii U ainda hoje, tiozão? Compra Apesar que agora Quebrou a biblioteca dele É, online, né? Ah, então a galera vai querer comprar mesmo, ó E bastante E aí o Wii U começa a ter um fator raridade maior É, então ó Quem tem Wii U parado aí Quem comprou o Mario Maker chora Porque o online dele era uma delícia Que você baixava Sim, as fases Caramba Então quem tem o Mario Maker tora agora Pois é, é verdade, ó E ó, tô olhando aqui o Wii U Mas do lado tem Nintendo Wii U, jogo do Chaves Você quer o Chaves? Não, não é o Chaves Kart Que é um party, né? É um party game Tem bastante joguinho aqui de Wii também, ó Thor O Wii vende muito bem pra criançada, né? Então assim, o Wii Você tem os jogos pra adulto, né? Então você tem bastante jogo pra adulto E você tem muito jogo pra criança Então o pai chega Ele tá na dúvida aqui Que ele compra pro filho Você vai ter muita dificuldade De se adaptar no controle de Play 4, Play 5 Ele acaba levando o Wii pelo fator do movimento E porque tem muita opção de jogo pra criança Então você tem pra faixa etária de 5 a 10 E você tem ali de 10 a 15 Ele tem muito jogo pra todas as faixas etárias Então você fala, ó, é um adulto Eu quero jogar um jogo de terror Ele tem Então ele consegue abranger bastante Pois é, tem coisa pra caramba de criança aqui mesmo Mas dá pra todo mundo jogar e se divertir Porque tem muito jogo legal, cara Tem muito jogo legal Ó, tem até Homem-Aranha aqui também Vai tirando Ó, tem alguns jogos de 64 aqui que eu não mostrei muito Tem na caixinha também, ó Mortal Kombat Olha só que da hora Mortal Kombat 4 Tem aqui também mais outro trilogy, né? Na caixa E essas daqui são repro ou são originais, tiozão? Original Essa aqui é original, ó 64 não tem repro, né? Quem faz é a China Então tem repro chinês É, mas a gente não pega Entendi Famoso Turok, ó O Sr. Wilson gosta bastante E olha só, aqui na loja Quando a gente veio Você pode vir pra querer comprar algum jogo Alguma coisa assim Mas também se você quiser trazer a família pra jogar Olha só que bacana Tem várias máquinas de arcade aqui agora O pessoal já chega aqui e joga Tiozão O cara tem que chegar aqui e pagar quanto pra jogar nessas máquinas? Totalmente gratuito Ele tem que comprar alguma coisa na loja pra jogar na máquina? Não, não tem que comprar absolutamente nada Ou seja, o tiozão tá fazendo... É otário Por quê? O cara vem cá Gasta energia Joga de graça Né, tiozão? Isso O cara pode vir e jogar Isso aqui é um sonho meu Assim, pô, eu nunca tive um lugar pra jogar gratuitamente E era algo que eu amava Então hoje a gente coloca isso na loja como atrativo O cara foi lá na loja de videogame Geralmente vem a esposa Vem a criança Não tá tão entretida Quando chega aqui muda totalmente de opinião Porque fala, pô, tem algo pra mim se divertir É, não, eu falo otário brincando, né gente? Mas é realmente um desejo que ele tinha que fazer as máquinas aqui Colocar pra galera poder se divertir E lembrar da infância também Consequentemente, alguém vem Quer comprar alguma coisa É um jeito de conhecer a loja, né? Então é bem interessante É um diferencial que tem aqui na casa do videogame E olha só E olha só, a gente tem aqui um pinball do Lost World Olha só que da hora, véi Pinball mesmo eu não conhecia nada Não joguei nada Esse aqui é a primeira vez que eu tô vendo Tem um do Super Mario que eu não mostrei direito também Cara, é bonitão isso aqui, véi E a fichinha, como é que faz? Ó, tem um botãozinho ali Foi, hein? Ah, você começa e não para Ah, tá bom Não precisa passar tanta vergonha assim não, tá bom Temos uma máquina aqui também do Moonwalker, véi O jogo do Michael Jackson Olha que doideira Olha que bonitaça que é essa máquina aqui Tem várias outras também, ó Street Fighter 2 Então assim, várias dessas máquinas eram as máquinas que a galera encontrava em shopping, em bar, né? Pra jogar Essa aqui é aquela que você filmou três anos ali É essa que já tinha antes, ó Tá aqui ainda, tá vendo? E quando estraga os caras fazem a manutenção Que é pra deixar o negócio funcionando mesmo Não sei como é que eles arranjam gente pra arrumar Mas tem Essa aqui é bonitona também, viu? Olha só que doideira Deixa eu usar maluco Você jogou o que? Em shopping? Cara, eu joguei em barzinho Barzinho? Porque aí na minha cidade não tem shopping Então eu joguei em barzinho, mas joguei muito pouco Joguei em Metal Slug É, aqui a gente tem algumas outras Aqui ó, corredorzinho de Neo Geo Essas máquinas são originais de 30 anos Então a gente tem vermelha e azul Azul era fabricada no Brasil Então... Olha só, tá rolando aqui É só chegar e jogar, galera Ele tava contando pra mim aqui Que o pessoal sai do trabalho que mora perto do bairro aqui E vem pra jogar Passar o almoço aqui E lembrar da infância, né? A gente vai, desliga ali Ó, Pit Fighter é essa aqui, você pode botar fogo Pelo amor de Deus Que esse jogo aqui ninguém merece, velho Não, me ajuda Não Pit Fighter, meu Deus do céu Tá meio escurão aqui, galera Porque já tá de noite Já, mas olha só Mais máquinas aqui da Capcom São as da Capcom, né? A 03 SNK Essa é uma que a gente tem, por exemplo, jogo de nave Que a gente tem um público mais velho que gosta Então essa máquina é uma multijogos de nave E essa é oficial mesmo da... Não, essa é uma montagem Ah, tá Tem aqui uma placa Pandora Mas ela é uma multijogos só jogo de nave Entendi Então o monitor tá, inclusive, invertido Tem pé, né? Pra assim... Pra você jogar jogo só jogo de nave Olha só que da hora, cara Ela é só jogo de nave E esse negócio passando aí, galera Da câmera tá aqui Não é assim não Por causa da frequência da TV Esse aqui é um monitor, né? Esse aqui é bacana demais Vem aí, tiozão Como é que faz pra vir aqui? Se você estiver em São Paulo A loja fica do lado do aeroporto de Congonhas, tá? São dois aeroportos internacionais É o de Guarulhos O aeroporto normal Que é o voo residencial O voo que a gente chama de doméstico É o de Congonhas A loja fica ao lado do aeroporto de Congonhas É bem fácil você colocar no... A casa do videogame no mapa Já aparece, né? Tem algumas coisas no balcão lá Que eu acho que dá pra gente mostrar pra galera também Se você já tem aí 25, 30, 35, 40 Não traz a sua esposa aqui não Que ela vai infartar Porque você vai querer levar tudo, viu? É complicado, mano É complicado Você vem sozinho A não ser que ela goste também, né? E tem outras coisas que eu não mostrei Tem no Nintendo DS Que eu mostrei algumas ali Mas tem as pastinhas, né? Tem Game Boy Advance Que eu não mostrei também Tem bastante coisa aqui, ó Você pega a pasta Isso aqui eu não mostrei nem da primeira vez que eu vim, ó Que é Silvânia São piratas Essa aqui é Repro, então São piratas mesmo Ah, tá Repro é esses daqui de Pokémon Ó, Pokémon Que são coloridinhos E os outros de baixo já são piratas mesmo de época Entendi E tem, ó, é uma pastinha cheia Você chega aqui E já sai procurando o que você tá querendo jogar Tem muita coisa aqui Tem de Game Boy Color também, não tem? É mais fácil de organizar do que deixar ali Então o pessoal vem cá Tem pra ter um contato melhor Um cuidado maior É, é bem pequenininho, né? Pô, bonito demais, cara Aladdin também, ó Que é Rantaro, velho Meu Deus do céu Conhece Kittlesão? Não Seu anime favorito TV Globinho Isso aqui eu vendo como o jogo do ratinho, irmão Mas, pau Tô bacana demais Então, assim, tem Só tem Pokémon aqui também, ó Tem, tem Zelda Então, assim, tem Cara, tem de tudo aqui, velho É Qualquer console que lançou Vai ter pelo menos um jogo aqui A maioria Não dá pra obter 100%, mas Aí tem, por exemplo DS, 3DS Ah, Nintendo DS tem muito Foda da caixa É que eu mostrei na caixinha ali Tem muita coisa aqui Pode ir passando Tem jogo demais, velho Aqui nessa pasta vai ter uma curiosidade Ih, lá vem Tá um joguinho de 3DS 3DS E aqui, ó Esses jogos São jogos Not for Resale A Nintendo usava isso aqui Promocionalmente em evento Caraca, velho Então ela usava em evento Ó, Mario Tennis Star Fox 64 Mas esses jogos tem a versão lançada Tem a versão lançada normal Mas essas são Mas são usados em evento Pra demonstração Entendi Pois é, tá escrito de todo tamanho aqui, ó Not for Resale Não pode vender, não Cuidado, tiozão A Nintendo aí vai te prender, velho É, fazer o que, né? Ela vai ter que vir atrás de mim Então esses jogos São raros Pelo fato de serem jogos Que não estão Não foram disponibilizados Pra vender É história, né? O engraçado é assim A gente vendeu um Muito raro Que ele era um Pokémon Black White Tinha os dois Que não era pra Dessa categoria também E ele era um cartucho Que ele ficava No evento E quem ia no evento Com o DS No caso Naquele evento Podia pegar esse cartucho A Nintendo passava O Pokémon raro Pra Caraca Pra conta do cara Detalhe A gente vendeu o cartucho Se você usar a data No cartucho Do evento Ele disponibilizava o Pokémon Implotamente Que legal Ah, tem umas coisas de Vita Aqui também, né? Que estão fora da caixa E consequentemente O valor muda também, né? Muda, mais barato São mais baratos Pois é Então, às vezes O jogo que não tem ali Pode estar aqui na pastinha, né? É, o fator aqui Ó, tem até um de Switch Aqui, ó Tem um de Switch perdidinho O fator, por exemplo Desse aqui Ser mais caro É a raridade É o fator da raridade De ser um jogo Not for Receio Então, se você tem um de DS Ou 3DS Que tá escrito Not for Receio Ele tem um valor comercial Mais caro Você tem uma aposentadoria Na mão aí De um mês A gente chega pra isso, né? Mas dá pra trocar por barra Igual os clássicos Os coloridão aí, ó Os piratinhos Ó, Yu-Gi-Oh! Aqui Tinha visto que tinha um de Beyblade também Pokémon E aí aqui os originais E aí tem, tá vendo? É tudo separadinho Bonitinho pra você já Ah, quer o original? Você vai pegar o original Quer piratinho porque você quer jogar Mas não tem muita grana agora Pra pegar o original? Você vai pegar Tranquilo também Ó, esse jogo aqui do Mega Man Pokémon aqui O Yellow, né? A gente não tá aqui pra enganar ninguém É, a ideia é É você jogar, né? Ó, esse é pirata Esse é original E as répro de Super Nintendo Que eu tinha comentado Tô invadindo aqui O balcão do tiozão Olha só Essas aqui são aquelas répros Igual eu mostrei pra vocês De Mega Drive Tem algumas caixas do canal Que a casa do videogame Me mandou Que eu mostrei pra vocês também Ó, tem Mega Man aqui Tem Rock and Roll Race É Quando a gente tava começando Ó, esse daqui é uma hack room Ó, do Super Mario World Drácula X aqui também Street Fighter Ó, Zelda Então na falta de achar o original Você pega a répro bonitona Que vai ficar na sua coleção Tá ligado? Vai ficar guardadinho, bonitinho lá E eu fazendo bagunça aqui Esse aqui foi um dos últimos jogos A serem lançados pro Super Nintendo, né? A versão Ele foi lançado depois Que o Super Nintendo já tinha morrido E ele é legal que ele usa bastante Dos recursos do console, né? Os recursos do Super Nintendo, né? Então, assim, ó Crono Trigger aqui Olha que legal E essa aqui tá em português? Essa daí é duplo idioma Em inglês e português Ó Em inglês e português Mas tem muita coisa legal aqui ainda, viu? E sai bastante essa coleção aqui, né? E também tem suíte, pô Tem suíte Tem suíte, ó Digimon Esse aqui é sensacional Eu vou atrapalhar a venda do tiozão aqui, tá? Você me desculpa, tiozão Mas, ó Se você quiser jogar a versão em português Não pode ser essa versão europeia Tem que ser americana Só que a americana não acha em lugar nenhum Tá? Só se você for nos Estados Unidos Que ficou exclusivo da Amazon A venda lá Mas agora, se você sabe inglês Pode pegar esse jogo que é bom Por minha conta Se você achar ruim Aí você chega no tiozão Não, não chega Ó, Crash Esse aqui é dublado o jogo É bom pra caramba O Crash A trilogia também Tem vários jogos de suíte aqui, né? Não são só esses Não tem uma bandeja aqui também É, então Vai ter novo Vai ter usado Tudo bonitão pra vocês E olha só Tem várias TVs aqui Rodando um monte de coisa Essa aqui Essa TV também Que vocês falam bastante lá no canal Tem aqui também, ó Então tem muita coisa legal Aqui na casa do videogame, viu, pessoal? Tem umas, ó As aridades ali, ó De DS Ó, nossa Essa aqui é a versão Quando foi lançada aqui no Brasil Olha só, cara Aí, ó Quem tiver grana aí, ó Manda o Pix pra mim Que eu levo pra você A caixa vazia Quando você chegar na sua casa Foi editar o vídeo Ele já foi vendido É, provavelmente Olha o Zelda aqui também, ó Então, assim Tem muita coisa aqui, cara Muita coisa aqui também Tem a parte de Everdrive Então, por exemplo O cara não quer Ele quer um Super Nintendo Mas ele não quer gastar muito dinheiro É, não O que eu acho legal É que, tipo assim A galera que tem loja Às vezes não gosta de vender isso aí Porque vai deixar de vender as fitinhas, né, Aral? Faz sentido Eu vou te mostrar um outro Um outro exemplo disso Você leva em Everdrive Tem 600 jogos Tem quase todos os jogos do Super Nintendo Então o cara vê Ele lembra um jogo que ele jogava Ele procura aqui no meio Ele fala Pô, tem Depois ele volta pra procurar o original Ah, então aí já ajuda já, né? E o fato de você querer economizar Você fala assim Ó, pô Eu não posso pagar 100, 200, 300 Mando em cada jogo Isso é porque é 10 jogos Então ele pega um cartucho só Com todos os jogos Bota na memória no cartão ali E já era E aí tem aqui de 64 também, né? Super Nintendo Mega, Master Caraca, de Master tem também O legal que o de Master é assim O de Master vem os jogos de Game Gear também E o de Mega Drive vem os jogos de Master Olha só E o do 64 vem os jogos do Nintendinho Esse já economiza três vezes já Tem alguns adaptadores aqui também, ó Se você quiser jogar controle sem filtros É, isso aqui é bom Isso aqui eu tenho, viu? Esse é legal, ó Você liga quatro controles do 64 E aí você pode usar qualquer um desses controles Caraca Então você pode jogar, por exemplo, no seu 64 Com controle de... De outros consoles, né? Exato E aqui continua tendo aquelas fitinhas do Mega Drive Que a gente já mostrou Caraca, aqui é o... Mega Drive Opa Aqui é o lugar pra você matar a sua nostalgia, velho Continua sensacional Maior do que tava antes Mais cheia, né? Do que tava antes de coisas Bem mais Bem mais Não, você tá maluco E ó, você vem aqui Se você vier na loja Pede ele, ó Ó, esse aqui tá assinado Não sei se vai ter ainda Mas tem a assinatura minha aqui E aí eu ia te dar um desconto de 100% Não, mentira Aí é sacanagem Nossa 100% Posso pôr na sua conta? Aí fica... Não, eu complico Mas ô tiozão, obrigado de novo Mais uma vez aí Obrigado você também Que era, porra Não, quando eu estiver aqui em São Paulo Eu sempre gosto de vir aqui Porque é... Cara, aqui é um ponto de encontro Que a galera gosta de chegar Conversar, trocar ideia Jogar E também matar a saudade da infância Inclusive eu trouxe pra ele Meu Play 5 aqui Pra vender Só que ele... E ele não quer me vender Não, na verdade Ele não quer vender meu Play 5, né? Que é ao dígito aqui Ele tá querendo pagar baratinho Mas isso aqui, pô É raridade, né? Nem lançou ainda, pô Essa versão aqui Pô tiozão Vamos fazer um negócio bom aí, pô Bora? Bora? Põe na minha mão Que eu ponho na live amanhã Quanto você vai querer então? Põe na minha mão Vamos fechar por quanto? Ah é Outro detalhe também Você faz live na Twitch, né? Live de vendas na Twitch De vendas na Twitch Então assim Ele manda pro Brasil todo Ele não tem o site da loja Ele faz na Twitch live Até pra perguntar Por que eu não tenho um site? Por exemplo Você tá com isso aqui na mão, ó Você pegou isso aqui Meia hora atrás Quando você tava filmando Se eu tivesse um site Se eu tivesse um site Eu só tenho uma peça A pessoa comprou no site Enquanto você tá filmando Pra quem que eu vendo? Pra você ou pra quem tá no site? Aí é complicado manter Por isso que eu não tenho site, tá? Então não dá pra mim manter um site Com item único Porque você fala Não, mas tiozão Se a pessoa comprou no site É só você tirar da exposição Mas eu vou tirar da prateleira? Mas tá na sua mão Porque você tá jogando fliperama Você tá se divertindo Aí vai ter que cancelar a compra lá na internet Então assim Exatamente Mas se você entrar em contato no Facebook Da loja No WhatsApp Você consegue perguntar Ah, tem tal jogo? Play 2 Aí não vai ter provavelmente Play 2 vende tudo, né? Vende, vende Live de vendas Todas sextas-feiras Dezoito e trinta Eu já participei das lives Chega lá no chat Lá e ele mostra Teve uns jogos de Play 3 Que eu tava procurando Eu fui lá e eu É meu, pelo amor de Deus Mas você tem que brigar com o povo do chat Porque o povo do chat Tudo mandando É loucura, cara Mas assim Vale a pena demais Vocês conhecerem a loja Se você tiver em São Paulo Passa aqui É do lado do aeroporto de Congonhas Cara, é fácil de achar Bem tranquilo mesmo E vale a pena E mais uma vez Estou aqui prestigiando a loja Porque, cara É muito legal, velho É muito legal mesmo Então eu agradeço vocês também Que o tiozão fala Que sempre aparecem pessoas aqui Dizendo que conheceu a loja Por causa de vocês Obrigado pela moral também Porque aí o tiozão É gente que... É a família já, velho Tá maluco Mas valeu mesmo, pessoal Tem um recado final? E a criançada é só falar Vim pelo fiasco Como é que é? Tem que pedir o desconto do fiasco É, tem que pedir o desconto Eu não sei quanto Até hoje ele me falou Que desconto que é esse Mas tem Quem já comprou sabe Quem já comprou Que é aí do fiasco Quem veio pelo fiasco E já comprou do fiasco Escreve aí Já comprei e ganhei desconto Aí sim, velho Aí sim Aí já tá valendo a pena Valeu então, pessoal Tchau, tchau Valeu, tchau Obrigado É nóis